Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, mais ou menos Voltei a sentar na minha cadeirinha seca aqui ó Agora que eu conheci a fofura com uma cadeira fofa Daí a impressão que eu tô sentado no colo do esqueleto do rimém Ai vai fazer o que né fubá do céu? Se der certo eu vou trocar a minha cadeira Se você não sabe do que eu tô falando fubá Você pode clicar aqui no link que eu tentei comprar uma cadeira Comprei uma cadeira, só que a hora que chegou os parafusos Tava me cutucando a zanca E vou tentar trocar, tomara que eu consiga trocar Torce por mim Mas assim, pra nós mudar de assunto, pra nós poder dar uma risada Eu fui lá no Instagram, fubá Apesar que se você não me persegue no Instagram Eu não sei o que você tá pensando Me persiga lá fubá do céu, cria no Instagram Eu faço as coisas o dia inteiro Tá certo que nos domingos eu posto um compilado aqui das coisas do Instagram Mas por exemplo, as músicas que eu dublo eu não posso pôr aqui Porque o Youtube tira meus direitos autoral Então você precisa ir lá no Instagram me perseguir também E daí o que que eu fiz? Eu fui lá fubá e fiz essa postagem aqui Pedindo pra vocês escrever o nome de um filme Trocar uma das palavras pela palavra jaguara Mais de 500 pessoas escreveu lá fubá Eu falei, meu dedo O povo entende de filme ou entende de jaguara também, né? Vá saber Então nós vamos ver junto hoje, fubá Daí quem pelo menos só tá aqui no Youtube Sente um gostinho de como que é a nossa vida lá no Instagram Vocês não sabem o que vocês tão perdendo, fubá Vocês não sabem o que vocês tão perdendo também Se você não se inscreve nesse canal, gente do céu Se inscreva Não faça feiura pra mim Não assista de clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro Youtube entender que vocês gostam dos meus vídeos Aperta o sininho também pra avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos ler o que que a jaguarada escreveu agora Jaguarada... não, vocês não são jaguarada Jaguarada é quem não se inscreve Bom, vamos ler Vamos ver os filmes, né? Que tem aqui A espera de uma jaguar Qual que é essa? A espera de um milagre? Ai, meu Deus Minha mãe é uma jaguar Ai, gente do céu Olha o povo tudo risado aqui por debaixo Essa é a melhor E a jaguara lembrou O que que é isso? Ai, o vento levou, né? A jaguara vai se parar Ai, gente do céu Vocês são muito criativos Vamos ver, ó O melhor comentário Tudo tá escrito aqui, ó 50 tons de jaguar Ai, que tontice A barraca do jaguara O que que é isso, gente? Corra que a jaguara vem A última jaguara Gente Quem vê isso Tinha que ter escrito embaixo Sabendo o que que se trata o filme A invocação do jaguar Ai, esse ficou engraçado Vou ver aqui debaixo Como perder uma jaguara em 10 dias Oi É, Eduardo Mão de jaguara A bela e a jaguara A bela e a jaguara Ai, gente do céu Vocês são muito tonto Eu também sou Não tem problema Piratas do jaguara É, nesse caso deviam ser jaguaras do caribe Não é verdade? O poderoso jaguarão Ai, jaguara é nick Tito é nick Para todos os jaguaras que amei Até que a jaguara separe Deve ser algum amante, né? A culpa é da jaguara Ai, meu Deus Joga o jaguara De volta pra jaguara Xuxa e o duende no caminho da jaguara 11 jaguaras e um segredo Meu jaguara favorito O planeta do jaguara Imagina a situação que não é esse planeta, né? A espera de um jaguara A espera de um milagre A culpa é da jaguara Ai, fumbá do céu Eu sou a jaguara Eu sou a letra Jurassic jaguara Imagina o dinossauro Bem jaguara chegando Bem jaguara Com o pé de dinossauro Ai, meu Deus Quase fui Tá chovendo jaguara Chovendo Ai, é um hambúrguer Será? Ai, quem não pôs no parênteses Eu não consigo saber A barraca do jaguara Jaguarada Ué Jaguara e Maria Que que é isso? Ai, é João e Maria Memórias de uma jaguara É uma jaguara que fez tantas jaguarias Que ela fica lembrando das coisas, né? O parque do jaguara Ai, meu Deus do céu A jaguara rebelde Já não basta esse jaguara Tem que ser rebelde ainda Olha que jaguarada, fumbá do céu Eu tô adorando o filme que vocês colocaram aqui Veloz esse jaguara Quer dizer que além de fazer jaguarinha Você aprende a correr, né? O último jaguara A invocação da jaguara Esse já foi... Uma jaguara que cai Que filme que é esse? Eu não sei O espetacular Homem Jaguar Mas que filme que é esse? Do Homem Jaguara? Gente, se vocês não colocam nos paredes Eu não consigo saber Harry Potter e o Enigma da Jaguara Ai, que toníssimo Meu Deus do céu Acho que esse é o vídeo mais tonto que eu já fiz As jaguaras A cidade do jaguaras Gente, que filme que é esse? Jaguara Do outro lado da vida Ai, credo Imagina de noite aparecer um jaguara Você tá mexendo bem quieta no barro Assim, de repente aparece um jaguara atrás Ai, dependendo do jaguara A gente deixa até abraçar, né? Se for igual o jaguara do filme, meu amor Nenhum homem lhe quer porque você não presta Como perder um jaguara em 10 dias Jaguara sem fim Gente, quem lembra desse filme A história sem fim já sabe, né, querida? Rodou assim gostoso pro grupo de risco Eu adorava o atreio Não que eu saiba quem é Como se fosse a primeira jaguara Ai, a primeira que apareceu dela Junto com Adão e Eva A primeira jaguara, né? Os jaguaras Jaguara de hábito Ai, uma jaguara que já é da índole dele, né? Se for jaguara, não case Ai, gente, vocês são muito criativos Deus e o jaguara na terra do sol Eu não faço ideia de que filme que seja Jaguara, Batman Ai, tem que ser duas ou três palavras pra não ver o sentido Jaguaras do Caribe Aqui, ó A chama que fez do jeito certo Eu, a jaguara e a... Ai, gente do céu Diário de uma jaguara É aquela que além de fazer a jaguarice Ela escreve tudo no diário, né? Pra não perder nada Daqui um ano nós podemos ver tudo que a jaguara aprontou Branca de neve e as sete jaguaras Ai, jaguaras de Beverly Ai, são as jaguaras finíssimas, né? Jaguara paranormal Eu, eu mesmo e o jaguara Esqueceram da jaguara Ai, não esqueceram de mim, né? A vida secreta dos jaguaras, né? Quer dizer, onde vivem, o que comem, onde que moram Indiana jaguara Nossa, desenterrou agora a Indiana Jones Eu nem faço ideia de quem seja Nosso jaguara É o do nosso lar A jaguara de Salem Para todos os jaguaras que eu amei De volta pro jaguar Ai, quando você volta pro ex, eu, né? A jaguara que balança o berço Ai, queridos pais Em busca da jaguara perdida Aonde será que tá, né? Os dois filhos de jaguara Ai, é do... Zezé de Camargo, né? O exorcismo de jaguara 11 Ai A dama e o jaguara A incrível fábrica de jaguara O jaguara dos anéis O crime do padre jaguara Ai, gente, que pecado isso aqui é ET O extra jaguara A primeira noite do jaguara De jaguaras, porra A jaguara que roubava livros Essa era a jaguara Eu, fubá Pierce Jackson e o ladrão de jaguara Jaguara de ne... Ai, cadê o inseto e anéis? Jaguara, o boneco assassino É um jaguara finíssimo Riquíssimo, querido Jaguara, surfista Depois de tudo isso Vem aí o filme Jaguara Estrelado por fubá Em uma produção de Hollywood Studios Olha só, gente, e os seis são todas jaguaradas Ai, gente, é isso Jaguarada Os seis não são jaguara A jaguarada é as pessoas que não se inscreve Eu espero que vocês tenham se divertido Gente, eu dei muita risada fazendo vídeo Eu tive que parar uma vez aqui Chegou a cair minha pressão Já chegou uma idade que, né Qualquer coisa escurece a vista E ficou a desmaiar na frente da câmera Não, tia, credo Eu espero que vocês tenham se divertido mesmo Eu adorei Quem não tá me perseguindo no Instagram Já sabe, né Vá lá pra você participar de todas as coisas Que nós faz lá Que tem coisa que nós faz no Instagram Que não dá pra fazer aqui no YouTube, fubá Então vocês têm que estar ali, ó Encalacado comigo Aonde que eu for Vocês vão também Ah, lembre de trazer mais jaguarada aqui pro canal Achou um celular dando sopa? Pegue o celular Escreva a força E faça a linha Kátia Não viu nada Escreva, fubá, essa turma Que não tô inscrito aí Eles tão precisando do empurrão É só isso que eles precisam Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Acha, fubá do céu Um vídeo que você vai gostar Tenho certeza que você vai achar Aqui do lado tem dois de você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Porque eu adoro saber que vocês tão sorrindo Eu espero que no vídeo de hoje Vocês tenham dado pelo menos uma risadinha Tchau, fubá Até o próximo vídeo